Nesse vídeo vamos falar sobre centroavante equatoriano no Galo, tem informação e o Flamengo segue sentindo a contratação do Scarpa, ontem deixaram isso escancarado e nós vamos dar risada nesse vídeo, assista até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso vídeo tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações sempre que eu postar um vídeo você será notificado, verifica se você está inscrito aqui na Web Rádio Galo e a meta desse vídeo, 2 mil likes, bora bater essa meta, não está difícil, já chega curtindo, tá bom? Bora começar então trazendo a primeira notícia, vamos falar sobre Jordi Caicedo, está na tela esse portal, né, Posta Deportes, trouxe uma informação sobre Jordi Caicedo do Atlas, tá, que estaria vindo para o Atlético tá aí, o perfil no Twitter, né, desse portal, e aí a notícia é a seguinte, ó, segundo a imprensa mexicana o Galo estaria interessado em Jordi Caicedo do Atlas, o clube já teria feito proposta pelo atleta no valor de 3 milhões de dólares, vamos ver quem é o Jordi Caicedo, ele tem 26 anos, equatoriano, 1,87, avaliado em 3 milhões e meio de euros, ele tá emprestado ao Atlas, ele é jogador do Tigres e na liga recente aí, 14 jogos, 5 gols, vamos ver alguns números, né, do Jordi Caicedo e alguns clubes no CSKA, por exemplo, 65 jogos, 32 gols, 3 assistentes, aqui os números são muito bons, né, Católica, é, no Vitória, ele já jogou no Vitória, já alguns anos atrás, lá no Atlas, 17 jogos, 7 gols, 3 amarelos, né, no Sivaspor, lá da Turquia, 17 jogos, 3 gols, 1 assistência, né, e no geral, 235 jogos, 66 gols e 12 assistências, tá aí então, o Jordi Caicedo seria uma boa para o Galo ou não? Eu, pelos números, não conheço o jogador, pelos números, não me agradou, né, números bem ruins mesmo, 235 jogos, 66 gols, é muito abaixo e um jogador de 26 anos, se a gente for lembrar, eu até trouxe aqui no vídeo, o Atlético tem tentado contratações para o setor ofensivo de jogadores de 20 a 22, no máximo 23 anos, mas geralmente de 20 a 22, né, o Jordi Caicedo já tem 26 e não me parece um centroavante com números, né, altura do Atlético, então assim, seria obviamente o reserva, né, famoso reserva de luxo, mas para trazer o Jordi Caicedo, deixa o Kardec, não faz nem sentido, porque o Kardec, se você pegar os números do Kardec na carreira, são muito superiores, né, são bem acima do Jordi Caicedo, então tá aí a notícia que vem do México, tá, o Atlético nega, mas isso é comum, o Atlético sempre nega, né, quando tá, quando existe ou não, alguma negociação, o Atlético de praxe nega, mas a informação é essa, tá aí, Jordi Caicedo, eu já acho que esse jogador seria ideal para o Cruzeiro, né, Caicedo, eu acho que para o Cruzeiro seria uma boa, mas comenta aí o que você acha, deixe nos comentários a sua opinião, se vale a pena ou não investir nesse atacante, se você conhece, deixa o like no vídeo, todo mundo curtindo o vídeo aí, a meta 2 mil likes, hein, nesse sabadão, quem puder ajudar aí, né, tamo junto, obrigado, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, hein, porque eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular, tá bom? Bora falar então sobre o Flamengo, que segue sentindo a contratação do Galo aí, com relação ao Scarpa, ontem teve coletiva, lá de alguns jogadores, apresentação e tudo, do Dela Cruz, e aí os dirigentes falaram, e olha só o que eles disseram, tá na tela, Bruno Spindle, teve jogador que o Flamengo consultou, e não quis vir para o clube, com medo de não jogar, medo de disputar posição com Rascaeta, Dela Cruz, Gerson, aí o Marcos Brás falou, teve um que correu há pouco tempo, tá aqui, ó, esse é o Spindle, no meio aqui o Marcos Brás, né, que é uma espécie de diretor de futebol do Flamengo, até o Alé do Brasil deu aquela zoada, né, a nova desculpa para não conseguir contratar KKK, primeiro que assim, é coisa de pateta mesmo, né, são os dois patetas, faltou só o presidente para virar os três patetas de fato, porque é fake news atrás de fake news, né, hora nenhuma o Scarpa esteve para fechar com o Flamengo, e aí ele desistiu, porque lá a concorrência, nada disso, é claro que lá existe a concorrência, isso é fato, a gente vinha falando, mas desde o início, até porque o Atlético chegou muito antes que o Flamengo, né, esteve mais próximo, e aí deu aquela recuada lá em novembro, e aí quando retomou, o Scarpa já tinha dado a palavra para o Felipão, para o Atlético, queria dar essa prioridade, então o Flamengo sequer fez algum movimento que atrapalhasse de fato o Atlético a contratar o Scarpa, porque o Flamengo, todo poderoso Flamengo, né, chegou atrasado, o Atlético já estava negociando, e eles simplesmente ficaram no cheirinho com relação ao Scarpa e estão sentindo, agora isso prova que aquela história de que muitos dizem, ah, o Flamengo só entrou nessa negociação para tentar atrapalhar o Atlético e tudo isso, não é verdade, né, já está claro, eles tentaram sim a contratação do Scarpa, tentaram convencer o jogador a ir para o Flamengo, só que ele quis ir para um lugar muito maior, muito melhor, quis vir para o Galo, né, então está aí, o Scarpa é do Galo, e o Flamengo ficou no cheirinho e está sentindo, hein, está sentindo até hoje essa contratação, falando que já teve um que correu, correu sim, correu para o lugar certo, correu para o maior, está aí o Gustavo Scarpa no Galo, mas enfim, comenta aí o que você acha desse choro flamenguista, o chorinho flamenguista com relação à perda do Scarpa e se bobear, o Scarpa ainda vai meter gol neles, né, estão sentindo os 3x0 até hoje também, pelo visto, enfim, como diz o Paulinho, ó, fica caladinho, tá bom, estamos juntos, o que você achou, comenta aí, deixe nos comentários, curte o vídeo, inscreva-se no canal, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho, lembrando da meta, 2 mil likes, hein, me ajuda aí, gente, curte o vídeo, inscreva-se no canal também, ativa o sininho das notificações, verifica aí embaixo se você está inscrito e clique na tela, tem um vídeo para você assistir aí com mais notícias do Galão. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus e... Hum, cheirinho de quem perdeu o Scarpa para o Galo.